E lá vamos nós para mais um dia de trabalho, graças a Deus por mais uma oportunidade, muito obrigado pela companhia desde já, se você chegou agora e ainda não me conhece, meu nome é Lucas, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo e hoje a gente vai para cima ganhar dinheiro, vou mostrar minha rotina 100% na prática, as corridas, média de consumo do carro, tudo nos mínimos detalhes, então fica aí comigo até o final do vídeo, tá? Para quem não sabe, eu rodo num Fiat Argo 1.0 Drive alugado, a locação desse carro aqui por semana é R$ 854, bem salgado, mas não tem problema, é o que a gente tem no momento, eu tenho o meu carro que está à venda, já está à venda o meu carro, faltam algumas parcelas para quitar ele, mas ele já está na concessionária à venda, tá bom? Está chovendo em São Paulo, um dia nublado, um dia estranho, um dia esquisito, mas nada vai atrapalhar. E tocou a primeira viagem, não deu tempo nem de falar nada, será que veio para mim? Viu que deu uma bugada aí? Veio para mim. Aperta o pé, Luqueque, como nessa? Na hora que eu parei o carro aqui para falar, já tocou a primeira viagem, eu vou fazer essa corrida. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para a passageira, para ela não cancelar essa viagem, tá? Eu preciso falar aqui uma coisinha antes de buscar essa passageira. Eu tenho um compromisso agora na Lapa, né? Eu preciso pegar viagens urgentemente lá para o centro expandido para não ter que bater lata, né? E eu vou mostrar agora aqui o computador de bordo certinho e as configurações do aplicativo Rota. Clipe A está zerado, preciso abastecer o carro. Aplicativo Rota, opção número 2, apenas exibir as informações na tela. Ganho mínimo por viagem R$15, ganho mínimo por hora, eu vou colocar R$40 por enquanto, tá? Depois a gente vai alterar esse ganho por hora. E ganho por KM R$1,80. Vamos lá buscar a Luciana. Muito importante sempre mandar a mensagem para o passageiro para ele não cancelar a corrida, tá? Principalmente corridas boas aí, que vai te ajudar na sua rotina de trabalho. Então manda a mensagenzinha, o aplicativo Rota, você só aperta um botãozinho e ele faz todo o trabalho para você, ok? O aplicativo Rota está aí na descrição do vídeo, é o primeiro link. Uau! Primeira viagem, off-road, hein? Perigoso, região perigosa, não vou mentir para vocês. Olha só a quantidade de buraco, lama para todo quanto é lado, é terrível, né? Aqui é uma região do Jardim Helena, né? Vila Mara. Tem pessoas que conhecem como Vila Ni. É off-road mesmo e não tem outro caminho, tá? Não tem outro caminho. Eu vou mostrar aí para vocês, dar um 360 para vocês verem aí. E assim, a galera na rua, é buraco, muita coisa. É doideira, gente. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente se arrepende, né? É que eu estou com pressa, eu preciso ir lá para o centro, não quero ir bater no lata, né? Porque o carro é alugado, tem um limite de quilometragem semanal e essa quilometragem depois pode me fazer falta, né? Porque essa semana é uma semana que eu vou trabalhar certinho, bem regradinho, né? Eu já fiz um planejamento, então não posso falhar com o planejamento que eu fiz. No final de ano a gente precisa aproveitar, né? Agora aqui melhorou um pouquinho mais, né? Mas é beira de rio, provavelmente o rio transborda e aí a água acaba fazendo esses buracos aqui, eu não sei, né? É bem estranho, bem esquisito. Aqui já melhorou um pouquinho, ó. Mas vamos lá, primeira corrida, já passei um perrenguezinho aqui, né? A sorte que eu tenho o tapete da Capaz ali, inclusive tem um desconto no tapete da Capaz. O link tá aí na descrição do vídeo, tá bom? É bom que não suja o carpete do carro, né? Não vai sujar o carpete do carro. Corrida no dinheiro, hein? Apareceu aqui o pop-up, já que corrida é no dinheiro. Luciana, tudo bom? Vou parar bem pertinho pra não ter perigo de sujar o tapete, né? Sujar o carro ali, o plástico. Porque eu limpei, o carro tá zeradinho. Zeradinho, zeradinho. Uma senhora de cadeira de rodas. Mas tá bom, sem problema, vamos lá. Tem que ir. Tudo bem, né? Acontece. Mas assim, é muita informação pra primeira viagem, né? Isso daqui é realidade. Já deixa o like no vídeo, o seu like é muito importante, ok? Isso daqui é realidade. Tudo bem? Bom? Boa tarde. É coisa. Boa tarde. Tudo bem? Fica à vontade, tá? Tem um código, né? Oi? Tem um código, né? Tem. Vixe, essa porta aí agora pra fechar vai ser difícil, calma aí, que ela não abre por dentro. Aqui tem alguma saída? Tem. Tá de esquerda aqui, hein? Aqui é esquerda. Aqui, ó. Esquerda de novo? Aqui, esquerda aqui. Nessa aqui mesmo? É aqui, pra trás. Tem um código, né? Tem. Aqui, ó. Se é um código, eu não consegui iniciar a viagem. Deixa eu chegar no asfalto lá, que eu desço e eu fecho aí, tá? A porta não vai abrir, não, tá? Tá. Achou o código aí? É 9803, né? 9803? Isso. É? Isso, isso mesmo. Esquerda aqui, né? Finalizei a corrida aqui na República. Aqui na República, não. Lá na República. Eu já tô aqui na Barra Funda, indo pra lá, porque eu tô a 11 minutinhos de trânsito do meu compromisso. Tô com essa camiseta verde aqui, e aí a filmagem ficou um pouco ruim, né? Dá uma estourada no rosto. Não sei o porquê, os termos técnicos aí, porque isso acontece. Mas eu vou ter que aposentar essa roupa aqui pra gravar, porque senão a filmagem fica bem esquisita. E eu não sei o porquê que isso acontece. Enfim, vou lá no compromisso, né? Eu vou fazer um vídeo nesse compromisso, que depois eu vou soltar aqui no canal. Vai ser bem bacana também esse conteúdo. Vocês vão gostar bastante. Garanto pra vocês que vocês vão amar esse conteúdo, tá bom? Então, aproveita pra se inscrever no canal, caso você queira, se você gostar aqui do conteúdo, tá bom? E se você já é inscrito no canal, ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não está entregando os meus vídeos para os inscritos. Então, dessa forma, toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser notificado no seu smartphone. E deixa o seu comentário, tá? Sugestão para os próximos vídeos. Tô sempre lendo e respondendo os comentários, ok? É, precisei parar pra lavar o carro, hein? O pessoal tá dando uma geral aqui no carro. Nem sei quanto que o rapaz vai me cobrar. Perguntei pra ele quanto que era a lavagem, ele falou, encosta aí, mano, que eu vou bater água aí pra você. Aí eu vou ver, tá bom. Vamos ver, né? Vem aí, pedi só uma caixinha, às vezes 10 reais, ou às vezes 50. Tô na região da Lapa, né? Aqui o pessoal, ó, cobra. Mas vamos ver, né? O carro tá muito zoado. É que eu não filmei antes pra vocês verem, mas o carro tava bem, bem zoado. É, nunca mais. Eu peguei aquela corrida lá, nunca mais eu pego aquela corrida de novo. Nunca mais. Mas parou. Bom, quanto? Oi? Quanto? Dá 20 reais aí. Então? Fechou, meu irmão. Obrigado, viu? Deus abençoe. Só pra bater água, vintão, rápido. É por isso que eu lavo meu carro em casa, porque tá cada vez pior. Não desmerecendo o trabalho dos caras, né? Porque os caras tá ali trabalhando, eu precisei do serviço deles e paguei, tá tudo certo. Mas tipo assim, isso daí aumenta muito o custo da gente que é motorista, né? E às vezes não vale a pena. Ó, tô com uma corrida, só que não tá tão boa essa daqui não, tá? Eu não vou nessa corrida não. Bom, vamos lá. É 4 horas e 44 minutos. Eu vou trabalhar até meia-noite, então eu tenho aí mais 7... Não, 7 não. Mas é, 7 horas. Vamos colocar aí e arredondar 7 horas de trabalho, né? Eu vou pra cima, arredondar as 7 horas de trabalho, tá? Então, vou configurar aqui o aplicativo Rota, colocar 45 reais o ganho por hora a partir de agora. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, fica à vontade, hein? Maria, né? Ai, que legal, você tem uma lojinha aqui. Lojinha. Muito legal. É que ela mandou o endereço certo? Sim. Vou apatar pro Silvio. Sim, tem um código, né? Código? É, vai ser um código aqui de 4 dígitos, ó. Maria Lúcia. Ah, foi ela que mandou, é. Que legal aqui, é que eu consegui isso, mas eu já ia contar pra você. Ela te mandou o código? Não. Porque eu só consegui iniciar a corrida com o código só. Ai, meu Deus do céu, é tão complicado. Vou ligar pra ela. Tá. Ai, que saco. Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ela. Oi, Lúcia. Olá. Tudo bem? Olá, quem é? Aqui, é o... Tudo bem. É o rapaz da Uber, o Lucas. Aqui apareceu um código pra iniciar a viagem. Código de 4 dígitos. Ah, que estranho. Por que que apareceu isso? Não sei. Eu vou entrar aqui no Uber também, eu acabei de ser. Ah, tá. Apareceu. Não, não, não. Deixa eu olhar. Então, deixa eu ver. Nossa, que legal que você fez aqui. Tem gente que compra? Tem, tem gente que compra. Cigarro você não pode. Cigarro? É. Não, cigarro não. Cigarro não, não pode, né? Não. Então, ela tá descendo? Ela mora aqui, no caso? Não, aquele é onde você me pegou. Ah, tá. É o primeiro prédio lá. Entendi. Não é esse aqui não. Primeiro lá. Aham. Tá. Eu sabia que tem que ter código. Se não achar, não pode levar? É, então, é que esse código, ele serve pra iniciar a viagem, né? É um sistema de seguranças. Mas eu não posso dar a minha segurança. Como assim? Eu dar meu nome, assim? Não, na verdade, isso é um código pra identificar realmente que é um motorista, que é um passageiro, entendeu? Você perguntou do cigarro por que você fuma? Eu, infelizmente. É? Sua porta tá aberta, tá? Tá aberta? Isso, tem que bater aí. Isso, agora sim. Isso, agora fechou. É essa moça aí? Sim. Cadê a Lúcia? A Lúcia tem que ter código. Não, eu autorizei. Oi? É um código que aparece na tela do seu celular aí. Segura ela aí, Mara. É o código aí em cima. Pera. O código aí em cima. Aonde? Aqui, ó. Esse código aí, ó. Esse número. Ah, esse eu aperto aonde? Não, é só me informar os números que estão aí. Ah, 7916. 7916? O que é isso? O que é isso? O que você chama? Lucas. Hã? Lucas. Por que isso, Lucas? Não sei. O sistema de segurança da Uber. Ai, que linda. Tchau. 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 Ó, viagem tocando. Falou pra recusar. Por quê? O valor está abaixo de 15 reais. Recusar. Por que recusar? Olha aí o ganho por hora. 43 reais. Eu quero 45. Com a viagem muito boa lá pra Vila Deopoldina. Quase 3 reais o KM. Quase 52 reais a hora. Eu vou fazer. Corrida muito boa, hein? Essa daqui é boa Vamos lá pra Moema Aperta o play, Luqueco Vamos nessa Eu não vou parar não Não vou desistir não, hein? Aqui na Barra Funda Vamos lá pra Moema A vida não para O Luqueco não para E você também não Vamos pra cima Vou bater a meta, hein? Eu vou bater a meta Esses 400 reais Deus vai abençoar Daqui a pouco alguém entra A gente faz aquela venda Na lojinha Peguei umas corridas aí Que me atrapalhou bastante, hein? Umas corridinhas aí Que, nossa Meu Deus Mas vai dar tudo certo no final Fica comigo até o final do vídeo Que eu quero fazer No mínimo hoje 400 reais E eu vou fazer Olá, tudo bem? Boa noite Beleza, Jean Fica à vontade, tá? Obrigado Apareceu um código De quatro dígitos Aqui pra iniciar a viagem Eu nunca tinha aparecido isso O que é isso? É um dispositivo de segurança Que a Uber tem agora É 8805 8805 Beleza Isso é bom Tanto pra você Como passageiro Quanto pra mim Motorista Porque Motorista não consegue Iniciar a viagem Sem você E eu não pego O passageiro errado Entendeu? Olha, eu não vou mentir não Às vezes bate um desânimo Muito trânsito Chovendo Corrida apagando Mais ou menos Porque tem muito trânsito Aí a Uber não quer pagar Só que é o seguinte Show desânimo Show preguiça Eu vou bater a meta Eu só volto pra casa Com a meta batida Ou eu mudo o nome Desse canal Tá tocando 61 reais a hora Eu vou nessa corrida Aperta o pé Ai Luqueco Vamos pra cima Mostrar como é que faz Essa parada aqui Pô Desaprendeu a trabalhar Acho que não Aqui não Acabei de aceitar Uma viagem muito boa Lá pra Penha Tive que bater lata Não teve jeito Não tocou viagem lá em cima Então eu tive que descer A raposo na lata Na lata Na lata Na lata Deixa eu mostrar aqui A viagem no detalhe Corrida de 59 reais Tá pagando 2 reais E 18 O KM Vamos nessa Corrida muito boa Quando chegar lá na Penha Vou pegar a corrida Voltando pro centro expandido Eu não vou embora pra casa Beleza? Daqui a pouco eu atualizo ali O resultado Mostro as viagens que eu fiz Mas eu não vou embora Sem bater a meta Hoje eu vou ficar Até bater a meta Ninguém me tira da rua Antes de bater a meta Ai, mas você vai trabalhar Muitas horas Vai rodar muitos KMs Não interessa Corrida da Penha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Chegando aqui No endereço da passageira Deixa eu ver Tranquilo 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 Vamos nessa Show de bola Vamos lá Flávia Tudo bom? Boa noite Fica à vontade Tá? Nossa Esse é o primeiro Uber Que eu pego assim Com a lojinha? Fica à vontade Tá? Não tem Nada A gente vai lá na Penha Beleza Tem um código aqui Pra iniciar a viagem? Ah, sim É, agora eles estão Ah, impossível alguém ter aceitado Impossível alguém ter aceitado mais rápido do que eu essa viagem Mentira Aí não, né? Aí não Tô pagando muito mal Boa garoto Sabia que ia vir Sabia que ia vir a boa Sabia que ia vir a boa Olha essa viagem 2,58 km Aperta o play, Luqueque Vamos nessa Passando aqui pra informar que nessa viagem da Regente Feijó Eu vendi um Power Bank Só que eu acabei perdendo, né? A gravação Comprei uma câmera nova Tô testando ainda Tô me adaptando com essa nova câmera E eu acho que eu acabei excluindo o take sem querer Tá bom? Mas eu vou deixar o comprovante aí do Pix que ela fez E o valor da viagem também Quanto ela pagou Precisava falar isso daqui Porque senão vocês não vão entender o final do vídeo Ah, não é nada Viu isso aqui? Deixa eu mostrar Do Butantan pro Cangaíba Vambora pra casa, hein? Desse jeito aqui eu vou embora pra casa, Pierre Dá 7 minutinhos de distância Pra não ter erro, né? Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Pierre, né? Vai que ele tá com pressa Boa, agora vamos lá Vamos lá Com o som do aplicativo Rota, hein? Link do aplicativo tá na descrição do vídeo, pessoal E a chuvinha apertou, hein? A chuvinha apertou Tem que tomar cuidado Faça uma cotação gratuita da proteção veicular da Tegpro Tem o cupom de desconto de 60% na adesão Até o dia 10 de 11 de 2024, meu amigo E ó, pra você Pra te incentivar ainda mais, tá? Pra você que fechar a sua proteção veicular Ainda esse mês de novembro Eu vou sortear um tapete da Capaz Então digamos assim, vai 10 pessoas fizeram a proteção veicular Através da minha indicação Beleza, eu vou pegar esses nomes Vou sortear um tapete da Capaz Você pode ser ganhador De um tapete da Capaz Então aproveita Faz a cotação gratuita Compara com a sua proteção atual Se você não tem proteção no seu carro Essa é a hora, oportunidade 60% de desconto E ainda vai participar De um sorteio De um tapete da Capaz Tá bom? Link E cupom de desconto Tá aqui na descrição do vídeo Olha isso, ó Puxando corrida de lá do aeroporto 17 minutos pra buscar o passageiro Sem condição, né? Daqui pra casa é lata Não tem muito o que fazer não Já desliguei ali o ar-condicionado, né? Que não tem mais necessidade Pra ajudar também na média de consumo Daqui pra casa é lata É o quê? 20 minutinhos 12.5 km É Tá bom Graças a Deus, né? Graças a Deus pelo dia de hoje Não tenho o que reclamar, não É... Gostaria muito De pegar mais alguma coisinha pra casa Se tocar eu faço Se não tocar Eu volto E a gente faz o fechamento Olha só Vou te mostrar aqui as informações 10 horas e 16 minutos Por enquanto, hein? Vamos lá Se tocar alguma coisinha eu faço Bora fazer o fechamento 213.9 km Rodados Então já vamos começar aqui, ó Cálculo da despesa com combustível 213.9 Tá? Dividido pela média de consumo Que foi de 8.3 Só lembrando que eu tô abastecendo no etanol Tô pagando 3,60 no litro do etanóis Quantidade de litros, tá? Eu pego a quilometragem Divido pela média Pra saber a quantidade de litros Vezes o valor que eu pago 92,78 Arredondando 78 centavos Foi o que eu gastei pra trabalhar no dia de hoje Então o que eu vou fazer agora? Já vou colocar as informações aqui no aplicativo CPMA Já vou colocar aqui, ó Saídas Vou adicionar Vou colocar a data, ó Terça-feira, dia 5 Descrição Vou colocar aqui, ó Combustível Poderia colocar ali etanol também, né? Quanto que deu lá mesmo? Deu 97? 92,77, né? Vou colocar aqui 92,78 Vamos arredondar Categoria combustível Certo? Categoria combustível Tipo de gasto Diário Detalhe Vou colocar aqui Álcool Pronto Álcool Forma de pagamento no Pix Manutenção Item não precisa Salvar Só que assim Eu fiz venda na lojinha também Vendi um Power Bank Inclusive A moça que comprou um Power Bank Ela deixou um cigarro eletrônico, né? Dentro do meu carro Então Ela não entrou em contato ainda Vamos ver se ela vai fazer questão Se ela fizer questão Amanhã eu devolvo Amanhã ou depois, né? R$35,00 do Power Bank Vou adicionar aqui também Então Vou vir aqui de novo no mais Vou colocar aqui a data É padrãozinho, tá? Coloca a data Dia 5 Facinho Descrição do gasto Vou colocar aqui, ó Lojinha Ou posso colocar aqui Power Bank, né? Lojinha Power Bank Pra mim saber, ó Power Bank Pra saber o que foi que eu vendi, né? O valor de saída R$35,00 é o custo Eu vendi a R$100,00 Combo Aqui eu vou colocar lojinha, ó Tá vendo? Já ia colocar errado, ó Lojinha Tá vendo? Categoria lojinha Tipo de gasto diário semanal Detalhe Eu vou colocar Porque eu já coloquei lá em cima Eu paguei no Pix E recebi no Pix Salvar Pronto Já coloquei aqui o custo Então na hora que eu consulto aqui, ó Já tá aqui, ó De despesa R$127,78 No total Agora eu vou colocar os ganhos Eu vou deixar todas as viagens passando aqui Enquanto eu faço um resumo do dia de hoje, tá? Foi um dia muito bom pra trabalhar Eu tive ali um compromisso, né? Que acabou atrapalhando um pouquinho, né? Atrapalhou tanto Consegui fazer um resultado satisfatório Que eu já vou mostrar daqui a pouco Parei pra lavar o carro também Então isso daí acabou tomando um pouco de tempo, né? E teve horas ali que o aplicativo não tocou Não tocou uma corrida boa, né? Tava tocando muita viagem Só que não tava tocando corrida boa E eu fiquei selecionando ali Selecionando Pra poder chegar no resultado Que eu vou mostrar agora Pela Uber eu fiz R$379,15 Em 11 viagens Então eu vou vir aqui de novo No aplicativo CPMA Em transações Agora eu vou clicar ali em entradas Vou vir aqui no maisinho, ó Pra adicionar uma entrada E vou colocar aqui, ó A data Dia 5 Tem que preencher certinho, tá? Tem que tomar cuidado Origem Uber Valor Quanto que foi mesmo? R$379,15 Então R$379,15 Correto? Quantidade de viagens Foram 11 viagens Quilômetros rodados 213,9 213,9 Horas de trabalho 10 horas e 46 minutos 10 horas e 46 minutos Salvar Agora eu vou colocar os R$100,00 Do Power Bank Que eu vendi Vou vir aqui no maisinho Vou selecionar a data Dia 5 Ok Origem Lojinha Valor de entrada R$100,00 Certo? Quantidade de viagens Eu vou colocar zero Porque eu já coloquei as viagens ali, né? Não faz sentido colocar de novo R$100,00 Quantidade de viagens Zero Quilômetros rodados Eu vou colocar aqui zero também Porque eu já preenchi essa informação Hora de trabalho tudo zero Observação Pronto Tá certinho Agora eu vou mostrar o resultado completinho aqui, ó R$479,15 Foi o que eu faturei no dia de hoje Despesas totais R$127,78 Saldo final de R$351,37 Olha só O ganho por KM O faturamento por KM, ó R$2,24 Por isso que eu falo A lojinha é boa por causa disso E esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado pela companhia Por ter assistido até aqui Não esquece de deixar o seu like O seu like é muito importante Compartilha esse vídeo com o seu amigo Que é motorista de aplicativo Pra ele conhecer o canal Às vezes alguma coisa que eu disse Pode ajudar ele no dia a dia dele Na rotina dele Então Compartilha esse vídeo com o seu amigo Que é motorista de aplicativo Ficou com dúvida de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários Tem alguma sugestão? Deixa aqui nos comentários também Que eu estou sempre respondendo os comentários O mais rápido possível Beleza? Que Deus te abençoe e te proteja E que a felicidade More dentro da sua casa Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau